Superior Tribunal de Justiça elege novos dirigentes para bienio 2024-2026 O Pleno do Superior Tribunal de Justiça elegeu hoje o ministro Herman Benjamin para a presidência e o ministro Luiz Felipe Salomão para a vice-presidência da Corte no bienio 2024-2026 O ministro Mauro Campo Belmarques foi indicado para ser o próximo Corregedor Nacional de Justiça Os novos presidente e vice tomarão posse em agosto em substituição à ministra Maria Tereza de Assis Moura e ao ministro Og Fernandes e também comandarão o Conselho da Justiça Federal A indicação do ministro Mauro Campo Belmarques será submetida à apreciação do Senado Federal e a nomeação caberá ao presidente da República A sessão do Pleno também elegeu os membros do STJ que vão exercer outros cargos no tribunal e em órgãos diversos do Poder Judiciário São eles Ministro Antônio Carlos Ferreira, eleito membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral e diretor da Revista do STJ Ministra Isabel Galotti, Corregedora-Geral Eleitoral e Vice-Diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam Ministro Sebastião Reis Júnior, eleito membro substituto do TSE Ministro Benedito Gonçalves, eleito diretor-geral da Infam Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, eleito membro do Conselho Superior da Infam Ministro Gurgel de Faria, eleito membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, CJF Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, eleito membro efetivo do CJF Ministro Joel Ilan Passiornik, eleito membro suplente do CJF E Ministro Messode Azulay Neto, eleito membro suplente do CJF O futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin É um jurista de atuação destacada nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor É ministro do STJ desde 2006 e atualmente integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma As duas últimas especializadas em direito público Foi membro do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho da Justiça Federal E dirigiu a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados O futuro vice-presidente, ministro Luiz Felipe Salomão Tem participação relevante na formação da jurisprudência do STJ Onde atua há 15 anos, especialmente nos julgamentos de direito privado É membro da Corte Especial e vem atuando há dois anos como Corregedor Nacional de Justiça Corregedor Nacional de Justiça